Transcrição e Legendas Pedro Negri Cuida da sua vida que eu cuido da minha Ela meio que virou uma adolescente aos 40 e poucos anos Mãe! A gente se afastou bastante por causa disso A gente falava quando tinha que falar Tá fácil pra você, né? Pronto Você acha que as atitudes dela ficaram mais destrutivas com o tempo? Totalmente A resposta pra isso que vocês estão vivendo agora Talvez esteja no passado Tenho ideia Que língua é aquela? Também não sei de onde ela tirou aqueles desenhos Eu nem sabia que ela desenhava Eu quero saber o que isso quer dizer Por que ela está escrevendo essas coisas Que língua é essa? Mãe? 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 Mãe?